No ano de 76, conheci numa exposição Alcibides e Ana de Deus, fazendeiro de adivinhação Na cidade de Ponta Porã, todo mundo abertou sua mão Pois foi premiada de todos, criador do gado campeão O senhor Alcibides e Ana, tem dinheiro e muita riqueza Não exibe, não tem orgulho, com a sua tão grande nobreza Onde estão tocando sanfona, violão e dois a cantar Ele chega e pede um rasteado, para seus olhos tempo lembrar Ele mora em Ponta Porã, sul do estado de Mato Grosso Expositor em todo o Brasil, dedicado na lor que é um forno O progresso do nosso estado, agradece muito a esse homem Esse inútre cidadão que falou, ao sempre dizia ele é seu nome Esse inútre cidadão que falou, ao sempre dizia ele é seu nome